Pelo menos 10 mil das quase 2 milhões de assinaturas consignadas pela oposição da Venezuela para pedir um referendo para revogar o mandato do presidente Nicolás Maduro seriam falsas, de acordo com a comissão presidencial do chavismo criada para verificar a validade da solicitação. Em entrevista coletiva, o chefe da comissão governista criada por Maduro, o chavista Jorge Rodrigues, disse que 10 mil do total de assinaturas são de pessoas que já morreram e que se estivessem vivas, teriam entre 100 e 136 anos de idade. O porta-voz afirmou ainda que nesta auditoria, da qual faz parte a comissão que ele lidera, também há assinaturas de pessoas que não estão inscritas no cartório eleitoral, números de documentos ilegíveis, pessoas privadas de liberdade, impressões digitais repetidas e caligrafias similares e regulares que, segundo ele, invalidam a solicitação. Rodrigues detalhou que nos testes de papiloscopia, aplicados em uma amostra de apenas 5% do total das assinaturas, foram encontradas impressões digitais repetidas várias vezes. A oposição venezuelana entregou ao Conselho Nacional Eleitoral quase 2 milhões de assinaturas para respaldar um trâmite necessário para a solicitação de um referendo revogatório contra Maduro. Desde que consignaram as assinaturas no último dia 2 de maio, o chavismo denunciou que as inscrições são fraudulentas e que a solicitação faz parte de um plano dos opositores para gerar caos e promover uma intervenção estrangeira no país.